Descoberta de manuscrito antigo lança-luz sobre a infância de Jesus O texto, que narra um episódio da infância de Jesus, mostra-o realizando milagres desde cedo. O documento estava, entre outros papiros, na biblioteca da Universidade de Hamburgo e foi descoberto com a ajuda de um pesquisador brasileiro. Uma descoberta extraordinária tem agitado a comunidade acadêmica internacional. Pesquisadores encontraram um manuscrito que promete preencher lacunas sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Este papiro, detectado na Universidade de Hamburgo, pode modificar a compreensão de textos sagrados e estimular novos olhares sobre figuras históricas e religiosas. Os pesquisadores Gabriel Nocchimacedo, do Brasil, e Lerros Bars, da Hungria, não esperavam encontrar um documento tão significativo. O manuscrito, uma cópia de um fragmento do Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, foi escrito entre os séculos IV e V, tornando-se o relato mais antigo conhecido até hoje sobre este tema. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama, Magalo Jorge Afaela, Loja Americana, Submarino, Amazon. Link logo abaixo, da descrição, boas compras. Qual a importância desse antigo manuscrito? O papiro vem dar novas perspectivas sobre os chamados anos solcatos de Jesus, aqueles não narrados nos evangelhos canônicos da Bíblia. O texto, que narra um episódio da infância de Jesus, mostra-o realizando milagres já na tenra idade, um tema que sempre instigou tanto crentes quanto estudiosos. O documento estava, entre outros papiros, na biblioteca da universidade, camuflado pela sua caligrafia desajeitada e pouco convencional. Processo de descoberta e análise A jornada para a descoberta dessa importante papiro começou com uma revisão detalhada de documentos antigos digitalizados. Através de um banco de dados acadêmico, foi possível confirmar a citação inicial à figura de Jesus, um achado que imediatamente atraiu a atenção dos pesquisadores. Após análises mais profundas no texto grego, a dupla confirmou que se tratava de um trecho do Evangelho de Tseudo Tomé, um texto menos explorado e conhecido em várias línguas antigas. Impacto no campo da papirologia e estudos religiosos. A descoberta desse papiro não só lança luz sobre episódios da vida de Jesus, como também destaca a importância da papirologia na compreensão histórica e religiosa. Com esse novo documento, os estudiosos podem agora acessar diretamente um texto que era conhecido apenas através de versões muito mais tardias. Isso permite uma nova compreensão sobre como as histórias sobre a infância de Jesus foram transmitidas ao longo dos séculos. Segundo o professor e tradutor Frederico Lourenço, a análise desse papiro fornece uma nova dimensão sobre a propagação do cristianismo e suas escrituras. Além disso, destaca o potencial insensível e humano de um Jesus da infância, aspecto pouco explorado nos Evangelhos padrão. Este achado é uma verdadeira revelação para a teologia e a historiografia religiosa.